Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, o vídeo de hoje não vai ser um vídeo falando sobre fragrâncias, perfumes, memes ou algo do tipo, não. O vídeo de hoje é um pouquinho sério. Eu venho através desse vídeo aqui pra pedir ajuda a vocês, mas essa ajuda não é pra mim. É pra uma cachorrinha de rua que eu e uma vizinha minha, junto com a ONG, estamos tentando tratá-la. Essa cachorrinha, ela já tá na rua há dois anos, tá? Abandonada, infelizmente. A gente vem dando comida a ela, né? Todo dia, na hora certinha. Gente, é incrível. Todo dia, na mesma horinha, ela vai lá na porta lá da casa dessa minha vizinha, né? Dessa minha amiga, pedir comida. E a minha vizinha vai lá e dá comida pra ela. Todo dia. E a gente tá nessa já há uns dois anos. Só que, nesses dois anos, a gente vem tratando ela, tentando tratar, na verdade, da sarna negra que ela tá. Só que vem piorando cada dia a mais. A gente dá remédio pra carrapato, pulga, essas coisas. Tenta tratar dela o máximo que a gente pode. Só que essa sarna negra que ela tá, eu vou deixar aqui passando pra vocês algumas imagens dela, tá? Ela vem piorando a cada dia a mais. Gente, teve uma época que ela estava sangrando. A pele dela sangrava de tanto que ela coçava, de tanto que ela se sentia desconfortável, sabe? Só que agora, aí a gente dava alguns medicamentos e tal, meio que parava, mas só que agora voltou com tudo. Não foi curado, não foi curado, né? De fato. A gente só fazia um paliativo mesmo, só pra tentar deixar ela mais confortável, né? E tal. Pra não deixar ela sofrendo na rua. Mas, enfim, a gente resolveu tratar ela de fato, né? Com um tratamento que é pra ser feito. Só que esse tratamento, gente, completo, com remédios, internação, castração, que a gente vai castrar ela, vai dar no valor de 2 mil reais. E a gente não tá com essa condição toda pra fazer esse tratamento dela, né? Que vai custar 2 mil reais. Por isso que eu venho aqui, através desse vídeo, pedir uma ajuda a vocês. Seja de 2, de 5, de 10, de 20, qualquer valor, qualquer valor, vai nos ajudar bastante. Porque é só eu, a minha vizinha e mais o pessoal da ONG. Só que o pessoal da ONG já sobrevive de doações também, sabe? E a gente pegar essas doações, que quase já não recebemos, e gastar tudo com essa cachorrinha a gente não tem. Por isso que resolvi aqui, né? Mostrar a minha caratapa, pedir a vocês essa ajuda, tá? Então, tô deixando aqui, passando as imagens dela que eu gravei pra vocês verem a situação da cachorrinha. E a gente quer tratar muito ela, gente. Ela tá sofrendo muito. Porque isso, a pele dela sangra, sabe? De tanto que ela coça, ela tá magra, ela não consegue mais andar direito, sabe? Ela fica meio... Ela anda, anda e cansa. Enfim, ela tá no maior sofrimento. Por isso que a gente resolveu tratar dessa cachorrinha. Por isso que eu vim aqui pedir ajuda a vocês. Pra quem puder ajudar, enviar qualquer valor, qualquer valor, pra esse Pix que eu tô deixando aqui na tela pra vocês. O Pix é um e-mail, tá? Vou deixar aqui passando na tela. É só pegar, copiar, colocar lá no coisinha do banco. Escolher a opção e-mail e doar qualquer valor. Qualquer valor vai nos ajudar, minha gente. Tá? Porque a gente só tá com 100 reais agora. E falta muito ainda. Falta 1.990. 1.990? Não. 1.900, né? Enfim, sou péssimo de cálculo. Mas, enfim, o vídeo mesmo é no intuito de recadar esse valor pra tratar essa cachorrinha, tá? Então, é isso, gente. Conseguindo esse valor ou não, eu volto aqui, né? Pra dar um feedback pra vocês. Pra dar uma satisfação pra vocês. Pra mostrar quanto que a gente arrecadou. Como vai ser o tratamento. A gente levando ela do mesmo jeitinho que eu já fiz. Que um outro cachorrinho. Que eu mostrei tudo. Mostrei o tratamento. Mostrei comprando remédio. Mostrei levando lá no veterinário. Enfim, eu vou mostrar cada detalhe pra vocês. Pra vocês terem a prova de que realmente a gente tá fazendo isso pela cachorrinha. Tá? Então, é isso, gente. É apenas isso que eu quero falar pra vocês, tá? Quem puder. Quem puder ajudar com qualquer valor. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Tá? E é isso. E quem não puder ajudar, mande este mensagens aí positivas. Pra gente poder conseguir. E espero que a gente consiga. Porque a bichinha tá sofrendo. Tá bom? Então é isso, meus amores. Muito, muito. Desde já já quero agradecer muito a vocês. Tá? Quem vai ajudar. Quem puder ajudar. Já agradeço todo o meu coração. E é isso. Espero que a gente, ó, consiga tratar dessa cachorrinha. Tá bom? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Espero que o próximo vídeo esteja um vídeo muito melhor. Mostrando ela aqui pra vocês. Ela sã e salva. Curada. E... Em nome do Senhor Jesus vai ser. Tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.